Aê, recluso nesse turno que outros usam pro descanso Fechado pra balanço, pesando prós e contras Refazendo contras, dúvidas e dúvidas O silêncio em volta, soa como música Surge musa súbita, respondendo a súplica De perguntas tantas, sem resposta única Não existe fórmula, a norma é que tudo gira Conforme a conduta de quem arrisca Não trabalhar de uniforme, discípulo brainstorm O relógio marca duas da manhã Ao longe um estalo ecoa na rua Poder de decisão, na mão de quem não teve alternativa Mas será necessidade ou ambição? Problemas também tem a sua relatividade Pra uns realidade, pra outros ficção E se a cidade dorme, eu sigo na atividade Na verdade, eu nem vi que horas são Mas sei que a hora é essa E se a cidade dorme, eu sigo na atividade Primeiramente, boa noite a todos O vídeo é 4 amigos Os 4 amigos estão aqui no palco Quero agradecer a todo mundo que colou Agradecer a todo mundo que participou do vídeo Participou do evento É isso, espero que vocês curtam A humildade mesmo Agradeço de coração É isso A grande abismo Cada manobra era uma nova realidade, então Uma brincadeira tomou bosta de dimensão Além da diversão, uma evolução um aprendizado pra vida, mas pra que falado pra vida, eu tava ligado que a vida era mais que nisso, mas eu me empenhava nisso, cada rolê, cada viagem era um compromisso, outras cidades, amizades que ainda mantenho, fazem lembranças e metade do meu desempenho, passei por fases, etapas, categorias, mas família ainda via como um moleque que não crescia, só eu sabia o quanto me valeria ainda vale, hoje em dia eu tenho muito pra agradecer, enquanto o corpo aguentar pode chamar, que o corpo chega pro rolê, cê vai ver que é um, dois.